Tá, naquela montanha já tem um Among Us Eu tava pensando em construir nessa montanha aqui Ou naquela montanha ali Que também é gigantesca Mas eu tava pensando e... Vai ser muito difícil de ficar subindo e descendo lá Também aquela montanha Fica bem mais perto da minha casa Então por questões de preguiça Eu vou escolher aquela dali Oxe, uma passagem secreta Beleza, já tô chegando aqui Vamos ver se tem um lugar bom pra poder construir O que eu tô querendo Ah, é, eu ainda não falei pra vocês E não vou falar Uou, eu não sabia que tinha essa vasta planície aqui atrás Caramba Deve ter muita coisa pra cá E por que aqui tem duas ovelhas marrons? Tá, mas de qualquer forma Eu acho que vou ter que dar uma planada aqui Mas, é, a minha pá Tá uma porcaria Beleza, pázinha nova Vamos dar uma planada aqui Assim ainda não tá bom Uou, louco, carvan... Tá bom, agora eu quero que você observe bem a imagem Você percebeu algo de diferente? Pois é, tem aquilo ali É, ainda não dá pro gasto Bom, então eu continuo a ir quebrando Fazer o quê? Tá, essa sim é uma boa planada Mas eu ainda não sei se esse aqui vai ser o espaço suficiente Mas isso eu só vou saber construindo E agora chegou a parte mais chata Pegar os concretos Eu me lembro que sobrou um pouco de concreto do Among Us que eu tinha feito Bom, eu vou usar preto e branco Branco não vai ser um problema Mas também vou precisar de vermelho Rosa Rosa escuro Cinza claro É, isso vai dar um trabalho Por sorte eu tenho um pouco de gravel aqui Que eu vou precisar Mas pra fazer concreto Você também precisa de areia E é por isso que eu tô indo lá pro litoral pegar um pouco É, esqueci meu barco Beleza, então eu fui até lá Peguei um pouco de areia Que era o que eu precisava E voltei Mas é óbvio que como toda noob Eu tive que esquecer o crafting Como é que faz? Cimento mesmo? Aqui? Não Consegue um bloco de neve Aqui? Ah, é Eu preciso da cor Verdade Mas onde eu vou achar a cor rosa? Ah, será que é essa flor aqui? Ahá Mas parecia que tudo tava indo errado de propósito Ai, o Enderman se teleportou pra minha casa Ah, tá Eu acho que eu vou deixar ele aqui por enquanto Ah, eu Eu não consigo dormir por causa dele Aí eu prendi esse Enderman num barco Que ótimo Ah, parece que tá tudo dando errado hoje Mas eu não deixei isso me atrapalhar E já fui fazer logo os concretos que eu precisava Que eram rosa Cinza claro Magenta E cinza escuro E agora a única coisa que eu precisava fazer Era transformar os cimentos em concreto Tá, as coisas já estão começando a sair do controle Dá pra ver tudo aqui A minha casa A plantação É E o litoral não dá mais pra ver não É, esse aqui não dá mais pra ver não Tá bom Se tudo der certo É, eu vou cair ali na água E bom Haja picareta pra poder quebrar isso daqui E haja mesmo Porque tava demorando muito com aquela picareta normalzinha Então eu tive que encantar ela Porque senão eu ia ficar o dia inteiro lá Hum, era isso aqui que eu tava procurando Isso aqui tá muito engraçado Agora sim Tá indo bem mais rápido Bom, e depois de ficar muito Muito Mais muito Mais muito tempo quebrando míseros blocos Eu consegui O tanto que eu precisava Eu até poderia colocar uma speed build aqui Mas eu sei que vocês já estão carecas Ou melhor, calvos de ver isso Então eu só vou colocar algumas partes De como tá ficando a construção É, vocês já estão vendo que ela tá tomando forma Mas além do trabalho árduo De ficar pegando bloco E construindo a construção Enfim Eu também tive que lidar com os mobs Que ficavam spawnando de noite E bom, senhoras e senhores Aqui vai o resultado Ufa, eu finalmente terminei Mas antes de mostrar Já vai deixando seu like E comentando alguma coisa aí Porque esse vídeo deu muito trabalho de fazer Então, sem enrolação Vamos lá Tadam! Isso aqui ficou muito top É, eu Meio que agachada Segurando o símbolo do YouTube Com a palavra mil Em cima do símbolo Isso ficou muito legal Agora vocês estão vendo tudo pelo replay Com uma visão melhor Porque daqui eu não consigo ver nada Já vai comentando aí o que você achou Porque, sério Isso deu um trabalhão Eu torrei todos os meus ferros Fazendo picaretas E também pás E logo logo Quando começar a chover Vai ficar igual o Among Us Cheinho de neve Aqui em volta da minha casa A gente tem três montanhas A do Among Us A que agora é minha E mais outra pra lá Que é realmente gigantesca E assim como nas outras Eu pretendo construir alguma coisa nela Bom, e agora eu tô aqui Num mundo plano Que é um mundo onde eu faço As minhas thumbnails Ali foi onde eu fiz A última shorts Ali foi onde eu fiz Aquela shorts De como fazer um fusca Que, bom Eu não sei porquê Mas ela pegou mais de 30 mil views Muito obrigada por isso Eu só tô agradecendo por isso agora Mas, enfim E foi aqui que eu fiz a estátua A primeira versão dela Pra só depois colocar Lá no meu mundo Até porque, né Não poderia só sair construindo E vamos analisar Algumas diferenças Da estátua que eu construí Lá na Noobcraft E aqui no mundo plano Bom, já vamos começar Que eu mudei A cor do mil Antes era essa cor mais clara Eu coloquei uma cor um pouco mais escura E eu esqueci Esses detalhes aqui do braço Que tem aqui na minha manga Nossa, eu esqueci completamente disso Outra coisa também É aqui atrás Que eu fiz um pouco menor E também Não coloquei esse detalhe Mais escuro também O símbolo do YouTube Acho que também mudou um pouquinho Mas fora isso Tá tudo idêntico Foi erro proposital, por favor E agora vamos voltar Pra Noobcraft Mas então é isso Eu sou o Amíba Ficando por aqui Tchau Falou Tchau Tchau Tchau